Começa na semana que vem a programação do Mês do Servidor aqui da UFRN. E o mês vai ser movimentado. Tem exposição fotográfica, atividades de saúde, oficinas de criatividade. Quem traz os detalhes aqui pra gente é a Giovânia Moraes, que é coordenadora do programa Viver em Harmonia. Giovânia, muito obrigada pela entrevista. O tema desse ano, qual é? Obrigada também, né, pelo convite. E o tema desse ano, né, diferente das edições anteriores do Mês do Servidor, é o Adote. E o Adote, né, que tem como, dentre tantos outros significados, né, você abraçar ou assumir algum tipo de comportamento. Tem muito essa relação, você me contava muito essa relação de adotar comportamento, adotar no sentido de solidariedade, né? É, além disso, né, adotar a promoção da sua saúde, hábitos saudáveis, adotar um hobby, adotar o seu desenvolvimento pessoal e vários outros Adotes. E como é que está a programação pra incentivar os servidores a adotarem esses novos hábitos? O interessante é que toda a temática, né, está presente em cada ação. Cada ação foi pensada, levando em consideração essa temática. E elas se interrelacionam, tanto nas ações aqui no campo central, quanto nos demais campi. E aí nós teremos, né, o Circuito de Qualidade de Vida, né, as Olimpíadas de Servidores, projetos de promoção à saúde, né, que são promovidos lá pela nossa Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, hábitos saudáveis, assim, oficinas culinárias, a valorização do nosso talento, né, adotem a valorização do nosso talento. E aí, no encerramento do evento do Mês do Servidor, uma das atrações será a banda do servidor Hudson, que é lotado lá no CT, a banda Som Lá. Além disso, também, né, há o lançamento de alguns livros de servidores aqui, que o lançamento será organizado pela editora. Você me falava que na próxima quarta-feira tem uma ação bem bacana, que é a doação de sangue, né, como é que vai funcionar? Nós convidamos o Emonorte, o ônibus móvel ficará estacionado o dia todo, das 8 até as 17, no estacionamento lateral do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. E aí é preciso fazer algum tipo de inscrição, pré-inscrição, como faz para doar? Acesse a nossa página, né, mêsdosservidorufrn.com.br, além de conhecer toda a programação e tudo que a gente está trazendo de legal este ano, faz o pré-cadastro. Isso para que a instituição, o Emonorte, tenha uma noção de quantas pessoas têm a intenção de fazer a doação. E não só os servidores, né, mas também alunos e a comunidade de maneira geral. Você pode trazer seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho. Giovanna, você já comentou, as atividades não vão ser concentradas só aqui no campo central, só aqui em Natal, não, né? Não. Em todas as unidades, como é que vai funcionar isso? Exatamente. Nós temos uma equipe, né, uma comissão que foi designada pela nossa Proreitora de Gestão de Pessoas e essa equipe é responsável de mobilizar toda essa equipe, né, para também ir até as demais unidades. Agora, claro, que nós também fazemos o contato com as unidades e as unidades nos abraçam, né, nos aceitam de, assim, de bom coração. Então, todo mundo convidado para participar dessas atividades aí. Sim, com certeza. Vamos só repetir o endereço eletrônico? Meios do Servidor, ponto F... Aliás, Meios do Servidor, UFRN, ponto com, ponto BR. Ponto com, ponto BR. Giovanna, por fim, eu queria que você deixasse aí um apelo para o pessoal para essa atividade já da quarta-feira da doação de sangue, né? É super importante, né? Sim, conheça a nossa página, né, nossa programação, acompanhe as notícias, participem das nossas ações, né, essa daí que é especial e também adote o mês do servidor, porque esse evento foi pensado com muito carinho pela UFRN para você, nosso servidor. Atividade o mês todo. Sim. Giovanna, muito obrigada pela entrevista, sucesso aí no evento, tá certo? Obrigada e participe também, tá? Com certeza, com certeza.